Fala galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal, você está no TheGames Brasil, eu sou o David Nunes trazendo para você mais um super vídeo. Lembrando, se você ainda não é inscrito do TheGames, o que você está esperando? Se inscreve, ativa o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo. Lembrando que nós temos vídeos de gameplays todos os dias aqui no nosso canal. Na sessão da tarde nós temos o primeiro vídeo que é todos os dias às 15h30 e à noite na nossa tela quente games nós temos um vídeo às 20h30. Se você gosta de games, se você gosta de novidade e de tecnologia, esse é o canal certo, por isso se inscreva e de cara você ainda pode ganhar um Playstation 4 sendo inscrito no TheGames Brasil. Aqui embaixo tem as nossas redes sociais, o nosso Discord, o nosso Instagram e o nosso Facebook. O que você está esperando? Participa! Hoje vamos trazer uma novidade muito bacana, um One Box aqui no nosso quadro Tech Nerd para você que gosta de tecnologia e novidades. Eu vou trazer para vocês um One Box feito recentemente de uma aquisição que nós fizemos aqui para o canal. Vamos abrir juntinhos? Beleza, vamos ver o que tem nessa caixinha aqui, o que vocês acham que é? Vamos ver, na descrição você já deve ter visto o que é, por isso eu não vou fazer cerimônia, já vou abrir a caixinha aqui para vocês. Olha, abrimos aqui. Olha só o que é que nós temos aqui, galera. Está conseguindo ver? Bonitinho. Eu vou enxergar. É isso mesmo que você está vendo aí. É uma EchoDutch. É uma EchoDutch, é um aparelho da Amazon. Esse modelo é o modelo de entrada da Amazon. É aquele aparelho que faz com que você utilize a assistente virtual Alexa. Para você que não sabe, a Alexa é um sistema operacional criado pela Amazon, para auxiliar os usuários dos serviços Amazon. A Alexa nada mais é que um sistema operacional. Assim como os celulares, o Google tem o sistema Android e o iPhone tem o seu sistema operacional iOS. Aqui nós temos a Alexa. Mas a Alexa, nessa caixinha, não. Aqui é o aparelho que recebe os comandos, que executa os comandos para a Alexa. Se chama EchoDutch. Esse é o modelo número 3, é o EchoDutch 3. Lembrando que nós temos o EchoDutch 4, que é o sucessor desse aqui, que ouve melhorias no som. E nós temos outros aparelhos compatíveis com o sistema operacional Alexa. Por isso, vamos abrir para ver o que tem dentro da caixinha? Vamos lá, galera. Vamos abrir juntinhos. Eu fiz essa aquisição para que eu tente usar, eu tente não, eu vou usar a Alexa para me auxiliar no conteúdo do canal de games aqui. E você que é inscrito no The Games vai acompanhar na íntegra como que a Alexa se sai como nosso assistente virtual aqui no canal. Olha como que vem, galera. Vou colocar aqui, ó. Vem tudo no plástico, bonitinho. Olha só, você consegue ver, ó. Um plastificado. É bem pesado, galera. É bem pesado, né? Ó, abrimos aqui, ó. Bacana. Olha que legal. Jogar o plástico fora. Vamos colocar ela aqui, do lado, né? De maneira que fique visível ela. Vamos colocar ela mais aqui, né? Pronto. Pronto. Vamos ver o que nós temos mais dentro da caixinha aqui. Ó, nós temos um carregador, galera. Carregador no padrão internacional, tá? E agora nós temos aqui dois manuais. Manual de instrução estão em inglês, tá? Não tem nenhum em português. Todo em inglês. A caixinha também, galera. A caixinha vem toda em inglês, tá? Não tem nada em português. Lembrando que tem uns links aqui embaixo pra você comprar. Você pode comprar na Amazon. Pode comprar direto na loja oficial da Amazon, né? Ou comprar em outras plataformas de vendas, né? Em outros... Em outros marketplace, como... Mercado Livre, Americanas e outros aí. Mas eu recomendo comprar direto na loja da Amazon. Vamos ligar. Ela eu já tenho, galera. Pra quem não sabe, você pode usar a Alexa em vários... Como eu falei, isso aqui é um aparelho que vai receber... Executar os comandos da Alexa. Você pode baixar a sua Alexa no celular. Você pode usar ela no smartphone Android. Ou até mesmo no Smart TV. Tablets também. Por isso, nós vamos... Agora eu já tenho o aplicativo Alexa ligado no meu celular. Então agora nós vamos ligar esse aqui pra ver como que fica a Alexa. Aqui. Bem, já ligamos. Tá? Vocês conseguem ver aí? Ó, piscou, né? Ó lá, ó. Tá vendo? Ligamos. Vamos fazer o teste pra ver como que ela se sai? Alexa, apresente-se. Oi. Eu sou a Alexa. Eu posso te ajudar em várias coisas durante o dia, definindo alarmes e lembretes, colocando o despertador para você acordar, tocando as suas músicas favoritas, falando a previsão do tempo, as últimas notícias e o que tem na sua lista de contas. Eu também conto piadas. É só pedir. Muito bom, Alexa. Alexa, quem sou eu? Estou falando com o Davi. Esta é a conta de Davi. Alexa, meus parabéns. Então, vamos lá. Alexa, qual é o melhor canal de games? Essa resposta é batata. O melhor canal de games é o The Games Brasil. Bacana. Alexa, parabéns. Obrigada. Aqui vai uma piadinha de aniversário. Por que colocamos as velas em cima do bolo? Não sei. Por que colocar embaixo seria impossível? Boa. Essa foi boa. Alexa, conte uma outra piada. O que a banheira disse para a água? Não sei. Estou cheia de você. Essa também foi boa. Alexa, toque uma música para mim. Toque um sertanejo. A estação gratuita sertanejo no Amazon Music. Ok, toque uma música. Alexa, baixa o som. Alexa, stop. Alexa, peça a inscrição. Meu brother, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Estamos juntos. Abraço. Gostei. Gostei da sua dica, viu? Alexa, temos inscritos presentes. Sejam bem-vindos ao The Games Brasil, o seu canal de games no YouTube. Deixe o like e manda brasa. Alexa, peça desculpas. Foi mal, Davi. Devido a essa quarentena, ando meia estressada. Ok. Está desculpado, Alexa. Alexa, o show acabou. Muito boa noite a todos. Obrigada por terem ficado até o final da live. Um forte abraço a todos e bom descanso. Fui. Obrigado, Alexa. Bom descanso para você também. E esqueci de falar. Alexa, ganhamos superchats. Alexa, ganhamos um superchat. Valeu, meus brothers. Agora temos mais uma bufunfa para comprar pastel e caldo de cana. Ei. Eu disse, Alexa. Alexa, eu esperava mais de você. Desculpe. Não tenho certeza a respeito disso. É. Pelo jeito, algumas vezes ela se enrola, né, galera? Mas é isso que eu queria apresentar para vocês. O aplicativo Alexa. Que, como eu falei, você pode baixar no seu celular Android, no seu smartphone, no iOS. E você pode utilizar os aparelhos EchoDutch 1, 2 e 3. O 4 também. Então, essa foi a demonstração como que funciona a Alexa. Se você gostou do vídeo, quer saber um pouco mais, deixa o seu like, comenta aí. Até o próximo, se Deus quiser. Fui. Ei, David. Oi. Um recado. Ah, para dar um recado? Se você é como eu, gosta de games, se inscreve-se no canal. Deixa o seu like para que você receba mais vídeos como esse. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.